Rapaziada, eu achei esses grampinhos aqui, eu não sei o nome, e eu achei, eu falei, vou fazer uma mágica, filho. Se você pega um balão qualquer, qualquer tamanho, qualquer cor, olha o que acontece se botar em um desses. Estoura, me dá um susto. E olha o que acontece se botar um balão em vários desses. Ah, e agora, antes é, ó, não estoura, gente, em todos. Eu vou levantar eles pra cima, vou dar um cortezinho rápido, e eu vou mostrar que é real, em todos os levantados pra cima, não vai estourar o balão. Tu viu o susto que eu levei? Tu viu, não? Só quem viu, viu? Mas eu levei um susto. Ah, assim, ó, assim, ó. Voltei, gente, olha como ele não estoura. Pode apertar. Tudo, não estoura, não sinto. Agora faz o teste, agora pega um só e estoura, vê se esse balão estoura. Um só? É. Vê se esse? Uhum. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro estourou, né? Calma aí, que tem um problema aqui. Gente, descobrimos que esse balão, ele, ele, antes ele tava cheio, ele não estourou aqui. Mas, agora ele tá meio murcho, e daí ele não estoura nem em nenhum. Nada aqui. Então, talvez essa teoria seja de fato, o balão tem que estar meio murcho, né, Vini? Não, não sei. Vamos encher mais um, grandão. Vamos ver se estoura aqui, em nenhum, e vamos ver se estoura ali. E pra ela tentar murcho, o grande, eu não sei. Vamos lá tentar. Só na hora de gravar, que dá tudo jogo. A gente sabe que dá tudo certinho, eu tenho que encher o balão. Não, não sei. Rapaziada, agora temos outro balão. Para testar se ele vai estourar em todos, e em nenhum. Eu acho que ele não vai estourar em todos. Eu acho que essa é mágica. É truquinho. Olha isso, gente. Não estoura. Não estoura. E, ó, pegar um. Curou. Não acredito. Tá esvaziando. Tá curando. Ah, cadê já deu ruim, então? Já deu ruim. Mas, ó, eu disse que estoura. Gente, essa mágica é... Essa mágica é real, gente. Então, acreditem. Esse aqui não. Estoura. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É, nem assim. Nem assim. Então, gente, foi esse o vídeo. Muito surto. E deixe seu like. Beijão. Ha, ha, ha. Surto.